E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um episódio da nossa série Vida de Pioneiro E a gente vai aí, finalmente, plantar a nossa querida soja no episódio 4 Então se você é novo no canal e é nova, tá gostando do conteúdo, tá gostando da série Deixa o like e compartilha com seus amigos nas redes sociais De tanta demora, de tanto episódio, finalmente a gente vai conseguir fazer o nosso primeiro plantio aí Na nossa série, tá? Demorou, mas chegou a hora Então vamos lá, deixa eu só tirar aqui um print Pera aí Acho que aqui tá bom, aí A gente vê se fica legal aí pra capa de vídeo, beleza pessoal? É uma pena que essa semeadeira não tem plantio direto, tá ligado? Uma coisa que pode demorar aqui, deve ser o sistema de rolagem Porque ele é pequeno, eu devia comprar aquele grandão azul Mas depois eu vendo esse pequeno e compro o azul, tá? A gente vai testar esse pequeno aí pra ver se ele é legal Se ele for tão legal pra se trabalhar, eu vendo ele e compro aquele maiorzão que é de 12 metros, tá ligado? Cristiano, por que você está plantando a soja? Eu tô plantando a soja, pessoal, pra mim pagar o empréstimo que eu peguei do banco Pra poder comprar esses equipamentos, um novo trator e outras coisas aqui que eu comprei, tá ligado? Porque a cada dia que passa, o juro vai aumentando ali, tá ligado? Aí fica complicado Então eu devendo R$4,00 e pouco, né? Pra o banco E se eu conseguir ajuntar 200 e poucos litros aqui de soja E for vender Com certeza eu consigo pagar o empréstimo Aí eu fico livre, tá ligado? Mas vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Porque, por enquanto, eu não preciso de outro trator nem outra colheitadeira A colheitadeira que a gente tem aqui, ela dá conta de boa Tipo assim, se a gente crescer o campo aqui E quando for fazer a colheita, vai render mais pra nós Porque tem mais plantado soja, tá ligado? Do que esse campo pequeno aqui, que a gente tá Esse campo médio, vamos dizer assim E a gente vai crescer o campo futuramente, tá? Vai ser uma gameplay aí, só a gente crescendo aqui o campo E passando o cal, né? Porque com certeza vai pedir o cal Porque o campo é novo e tal Então pra terra ficar fertilizada ali, bem firme Pra poder, próximo plantio O inglês certo, eu não entendo bem de sistema de cal e tal Mas, só tô dando aqui um exemplo, beleza? Rapaziada, essa resolução aqui, gráfica É 1080p a 60fps Eu não sei se realmente tá em 60fps Mas, pra mim, graficamente aqui tá muito bonito Apesar que eu tô rodando só em 1080p Porque o meu monitor aqui, que eu tô jogando Ele só suporta 1080p Full HD Ó, em questão de gráfico aqui, FPS Eu não tô reclamando aqui do Farm 22 não, tá? Tá bonito Os caras fizeram um jogo bem otimizado pra esse console Todo mundo sabe que o console é pra jogar jogo em Full HD E eu tô jogando aqui em Full HD E eu tô muito feliz com o console Se eu comprar um PC que roda o jogo Full HD Essa colina de gráfico aqui Com certeza eu ia gastar mais de 7 mil, 8 mil por ali, tá ligado? Ou mais, mano Dependendo do PC E da placa de vídeo E de sério Porque todo mundo sabe que o PC é caro Eu tô aqui com o meu Xbox Series S E ele dá conta de boa Eu podia usar teclado e mouse aqui Mas eu não tenho teclado E o mouse eu tenho Mas o teclado eu não tenho Dava pra jogar o Farm 22 Aí eu ia dizer que eu tenho PC, tá ligado? Eu sei que o Xbox Series S não é do mais poderoso Mas pra mim ele é um monstrinho em Full HD, tá ligado? Claro, se o jogo for bem feito Aí Se o jogo não for bem feito e bem otimizado pra ele Aí fica complicado, né? Porque pra mim os desenvolvedores são preguiçosos Alguns, tá? Não são todos Tem uns que não estão nem aí E traz o jogo todo cagado Com baixa resolução Aí é foda Aí atrapalha demais, né? Mas em questão de algumas empresas Traz o jogo bem otimizado Então é isso aqui, ó Tá ótimo, tá bem otimizado Graficamente bonito Tá ligado? Você pode ligar o realismo lá Nas configurações O jogo fica mais bonito ainda E é isso aí Bora parar de falar agora Do console e tal Vamos jogar aqui Porque quando eu falo uma coisa Começa a falar demais Aí vai, vai, vai Eu não sei como é que fica essas marcas Será que é do pneu aqui? Não sei, né? Tá tudo marcado aqui, mano Eu acho que vai dar mais trabalho aqui O negócio de rolagem Porque é muito pequeno Esse campo aqui Ele é pequeno Mas ele é grandinho Comparado ao negócio de sistema de rolagem Que a gente tem, hein? Vamos ver aí Se vai dar um pouco de trabalho Ou eu termino o vídeo aqui Ou eu termino o próximo Não sei Deixa eu terminar aqui de plantar Que a gente vai ver aí Olha só como tá torta Nessa plantação Meu Deus do céu Mas tem nada não Eu não tô deixando falha Isso que é importante, né? Uma coisa que eu tô observando aqui Que essa semeadeira Até que eu acho que um pouquinho Já aí da metade, né? Mas eu acho que Se a gente crescer esse campo Vai ter que trocar Essa semeadeira aqui, hein? Rapaz Porque, tipo, é só Tá envasiando muito rápido, né? E é porque Esse campo aqui Não é tão grande assim A gente pode ter um problema Quando a gente crescer o campo, né? Pra gente ficar só abastecendo Eu não quero gastar dinheiro Com semente Porque a gente comprou bastante semente ali Que tá em cima do reboque ali Então Tem que ver isso aí, né? Também A gente vai ter que gastar mais Pra abastecer essa semeadeira aqui Porque ela tá Consumindo bastante, ó Ah, eu tenho que passar o fertilizante também Tava até esquecido, mano Mas primeiro eu vou passar a rolagem Pra depois passar o fertilizante É Porque ele não tem é mais rápido Então a rolagem dá um pouco mais de trabalho Galera, não se comode, tá? Se não tô falando muito assim Em algumas partes É porque Eu tenho que descansar a voz, né? Ficar jogando Ficar falando No mesmo tempo Fica um pouco complicado Mas só Essa passada aqui Mais uma A gente vai terminar aqui Nosso plantio de soja Finalmente Aí eu vou pegar ali Nosso equipamento de rolagem Pra poder passar aqui no campo Está prontinho Falta só esse pedacinho agora Tem algumas falhas Mas beleza Bora guardar aqui Essa semeadeira Mas deixa eu ver logo aqui Ó, aqui tem ainda Mas Só um pedacinho, vai Aqui não foi nem plantado Vamos guardar aqui Vamos pegar lá Nosso equipamento de rolagem Agora É um negocinho Que inventar nesse jogo Só pra dar mais trabalho Pra nós, tá ligado? Mas beleza Vamos deixar a minha aqui Aqui tá tudo bagunçado Tá pessoal Mas depois eu dou uma arrumada aí Não estou apressado não Olha só O nosso aqui Sistema de rolagem Como ele é pequeno Caraca Vai dar um pouquinho De trabalho pra nós Vai demorar bastante Eu acho que eu vou comprar Aquele azulzão grande Compensa mais do que esse aqui Recomendo que você compre Aquele azulzão De rolagem Tá ligado? Passar no capo Isso aqui Acho que não compensa não O tamanho dele O tamanho do campo Você sabe como é que é Recomendo aquele azulzão Que já vem no jogo mesmo O original do jogo Sem ser mod Isso aqui é mod É, vamos lá passar aqui Agora que aqui vai demorar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Rapaz do céu Pensei que não ia terminar mais Pessoal O negocinho demorado Você passou bastante tempo aqui Só nesse campo Só pra poder passar Esse sistema aqui Pra nós ter Um bom Mais de colheita Você tá doido Mas já Aqui já é o último Então beleza Tem algumas falhas Mas beleza Isso não é Nenhum problema não Tá pessoal Vamos guardar isso aqui Que no próximo episódio A gente vai Finalmente Talvez Finalmente Fazer a nossa primeira colheita Mas a gente vai fazer A colheita assim De soja E temos que passar O fertilizante também Mas a gente vai passar O fertilizante Depois que começar A nascer já Um pouquinho Da nossa soja Beleza Você pode passar antes Mas eu não recomendo Pra simular mais a vida real Se vocês me entendem Beleza Então galera Eu vou ficando por aqui Valeu Quem assistiu O quarto episódio De vídeo de pioneiro E até o próximo vídeo E é nóis E é nóis